Olá pessoal, hoje eu tenho pra você mais uma super receitinha de sabão para lavar roupas. Eu irei fazer algumas modificações porque eu peguei essa receita no site da Acer Química, onde nós compramos a soda e todos os materiais que nós utilizamos no sabão. Está na barra aí, escrita no vídeo, deixa aí na telinha o nome Acer, e você procura na internet onde a gente compra, tá? Se você me perguntar onde, de novo, lá perguntando, eu já estou deixando escrito aí pra você, tá? Estarei utilizando nesse sabão apenas 500ml de óleo, ele já está morninho aqui, óleo usado, óleo de cozinha, você pode fazer com óleo novo também. Lá na receita, a modificação que eu vou fazer é o seguinte, pra utilizar 500ml de soda, só que vai ser muita soda, né, pela experiência que eu tenho em fazer sabão. Eu vou iniciar colocando 200ml, se saponificar, vai ficar com os 200ml. Se não saponificar, eu vou acrescentar mais 200ml, mas chegar a 500ml eu acho que não será necessário. Aqui está a minha soda líquida, e também está pedindo lá o lauril. Estarei utilizando 200ml de lauril éter, é o que faz espumar. Estarei utilizando também o álcool, a metade, né, 250ml de álcool. Esse álcool aqui é de 92,8, você pode utilizar o de posto, tá? É um álcool mais forte, esse eu encontrei em mercearia. Na álcool também tem álcool mais forte. E o que eu irei colocar aqui, ó, manjericão. Um maço aqui de manjericão. Mas aí eu não tenho manjericão, só tenho desidratado. Você faz um chá, cozinha, um pacotinho de manjericão lá em meio litro de água. Eu vou bater aqui, ó, no liquid, em meio litro de água. Vou peneirar e vou colocar. Para perfumar o meu sabão, ok? Vamos colocar os nossos equipamentos e vamos proceder com a nossa receita. Então, pessoal, aqui é um balde plástico. Vou colocar 200ml. Com muito cuidado, luva, óculos. 200ml de soda líquida, 50ml. Conforme eu disse, se tiver dificuldade de saponificar, nós iremos fazer o quê? Utilizar mais soda. Aqui eu tenho o álcool. Eu vou misturar o álcool aqui com o óleo. Eu tenho lá 2 litros de água, que está esquentando, para nós colocarmos aqui. Agora vamos adicionar. Vamos mexendo sempre. Olha aí, pessoal, rapidinho, ele já saponificou, ó. Como é que ele engrossou? Ficou essa massa aqui, ó. Sinal que ele já cortou a soda. Agora é hora de nós adicionarmos a água quente para dissolver ele. Agora eu venho aqui com 2 litros de água quente, vou adicionar e vou bater até ele desfazer essa massa que ficou. Muito fácil de fazer, né? Vamos bater alguns minutos. É um sabão para lavar roupas. Mas pode lavar luzes também. Agora eu vou colocar 200 ml de lauril. É um copo de lauril. Isso aqui faz espumar bastante o nosso sabão. Se você não tiver o lauril, que é encontrado na Ásia Química também, aí pela internet, ó, lauril, 27%. Você pode colocar também um copo de detergente de lavar louças. Que o detergente tem lauril. Não vai dar tanta espuma como esse, mas vai espumar. E vamos mexer. Deixamos descansar aqui uns 10 minutinhos e voltamos. Agora, pessoal, já deixei aqui descansar uns minutinhos. Eu vou colocar o manjericão que eu bati, aquele massa de manjericão. Peneirei. Vou colocar aqui. Vou mexer. Ele é nossa essência natural. Agora eu acrescento mais 5 litros de água fria. Eu vou colocar aqui um copo de água fria. Então, pessoal, hoje é o terceiro dia que eu fiz o sabão. E de início ele parecia que não ia engrossar muito. Ó, mas ele já engrossou bem. No primeiro dia ele, no segundo dia, né, ele ainda está bem ralo. Você pode engrossar ele assim com um pouquinho de água de sal. Uma colher de sal e um pouco de água. Dá pra engrossar um pouquinho. Só que ele vai ficar, ó, com uns pedacinhos. Só bater bem. Mas está cheirando muito. O manjericão está cheirando muito. E espumando que é uma beleza, ó. Espumou muito bem o sabão. Estou fazendo aqui, está dando... Acho que vai dar uns 8 litros de sabão. Foi feito só com meio litro de óleo, né. Vocês podem fazer a receita maior. Vocês que gostaram, dá um like aí. Pode ver que o nosso sabão está espumando muito. A viscosidade dele, ó. Ele engrossa no terceiro dia para frente. E ele costuma dar algumas... Ó, umas partículas brancas. Mas só agitar a garrafa que vai ficar normal. Ok? Espero o curtido de vocês aí. É um ótimo sabão. Vocês podem fazer. Cheirosinho, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. O canal Eliseu Artes e Criação agradeço a todos.